E uma coisa boa, vocês aqui de Fortaleza, é a nossa culinária, né? A gastronomia sempre é nas pautas muito faladas aqui quando se trata do Piauí, do litoral aqui da região. O que a gente vai acompanhar agora na matéria da Adelane Letícia? Coloca na tela. Oi, gente! Olha só onde que eu estou. É isso mesmo, em Luiz Correia. Que além dos belos passeios, também se destaca pela culinária, a gastronomia própria. E hoje eu, Adelane Letícia, estarei conhecendo, experimentando e, claro, mostrando também um pouco do preparo de um dos principais pratos aqui do município, que é o peixe praiano. Mas não vai ser aqui não, tá? Vai ser lá dentro da cozinha do Coqueiro Beach. Vem! Luiz Correia, no litoral do Piauí, é o berço do delicioso prato peixe praiano. Essa iguaria nasceu das mãos habilidosas dos pescadores locais, que aproveitavam o frescor dos peixes recém-pescados e combinavam com temperos regionais, criando um prato que é a essência da culinária praiana. E eu falei pra vocês que estaria vindo aqui na cozinha para conhecer um pouco mais desse prato, já coloquei aqui minha toca, ao lado do cozinheiro Lucas Monteiro, que vai contar um pouquinho mais sobre o prato, sobre o peixe praiano e também mostrar quais são os ingredientes que compõem esse delicioso prato. Me conta, Lucas, do que que veio, como que se deu o peixe praiano? Então, Delane, o peixe praiano é muito famoso no nosso cardápio aqui no restaurante. Ele é composto por um filé de pescada amarelo, assim como outros ingredientes que compõem a gastronomia local, como manga, maracujá, gengibre, purê de batata, o queijo grelhado na chapa. Ele é regado também com um molho de maracujá, com os ingredientes, como eu acabei de falar, e servido acompanhado com arroz de açafrão. Que coisa boa, ingredientes bem naturais, regionais, típicos. Então, bora, né, Lucas? Vamos mostrar o preparo que eu estou ansiosa e também pra mostrar pra todos vocês que estão acompanhando em casa. Bora! A culinária de Luiz Corrêa, né, como é uma região litorânea, ela tem uma diversidade muito grande, né, não só dos crustáceos, são lagostas, é caranguejo, é o próprio pescado mesmo, que a abundância aqui no escorrer, ela é muito grande, né. Então, você, com a ajuda dos profissionais da culinária, eles fazem aquelas delícias, né, aquelas misturas de sabores, como é um dos pratos que nós vamos apresentar hoje pra vocês. O peixe praiana é um prato que a Rádio nos acompanha há alguns anos, é um prato muitíssimo procurado, não só pela região aqui, os turistas mais próximos, como também as pessoas de fora, né. A secretária municipal de turismo de Luiz Corrêa, Marília Passos, ressaltou como a culinária local contribui para o turismo e aproveitou para ressaltar os planos para promover mais a gastronomia da região. Até o mês de novembro, nós estamos com esse projeto já encaminhado, do Festival Gastronômico, que já vai entrar com as férias, já vai entrar com o Revenhonha e assim vai. As festividades de final de ano. Maravilha, é isso mesmo que a gente quer pra nossa região. O prato peixe praiano ficou pronto, a mistura de sabores e temperos típicos da região que encanta todos os paladares e que é a cara do nosso litoral. Júnior, chegou o momento, o prato já está finalizado, temos aqui o peixe praiano com acompanhamento do purê com quatro queijos, do arroz com açafrão delicioso, vamos provar? Vamos sim, bom apetite. Bom apetite. E aí, Danane, que tal? Está aprovado? Está aprovadíssimo, Júnior. Delicioso esse prato típico e muito conhecido aqui no município. Delicioso, vale muito a pena você estar vindo aqui em Luiz Correia e claro, obviamente conhecendo um pouco mais da gastronomia, da culinária aqui de Luiz Correia. Maravilhoso, delicioso. Então já fica aí a dica, quando vocês estiverem aqui, procurar aqui no Coqueiro Beach o peixe praiano. Vamos continuar aqui, né, degustando, continuar aqui provando, comendo desse prato delicioso. Fica a vontade. Bora. Tchau, tchau, gente.